Bem, pessoal, nós tínhamos feito o motor girar, jogando gasolina, a parte de ignição funcionou certinho, ele pegou, aí começou a vazar óleo por cima, nós tiramos a tampa de válvula para ver se era a junta da tampa de válvula, mas não era, e nós acabamos percebendo só agora que o cara fez o cabeçote e não montou o retentor de vedação daqui, o dianteiro aqui do comando, do eixo do comando ali no cabeçote, então o óleo está fazendo por ali, mas nós montamos agora a linha de combustível, colocamos combustível no tanque, ligamos aí a linha de combustível, a bomba está circulando, está girando, está mandando combustível para cá, e nós ligamos, ele pegou, mas eu acho que era com o restinho de combustível que já tinha, e agora a gente vai fazer um teste e ver se o bico está pulsando, por quê? Porque como está sem MAP, TPS, está tudo fora, então pode ser que a injeção, apesar de não está acendendo lá, né? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar mais uma partida, ver se ele vai piscar os LEDs ali, se piscar os LEDs é porque ela está mandando pulso para os bicos, mas assim, a nossa parte aqui hoje já, a gente já pode dormir leve, em paz, porque o motor girou, funcionou certinho, apagou a luz do óleo, o câmbio girou, então tipo assim, o teste aqui já, para um carro que a gente viu sexta-feira, hoje é quarta-feira, sexta-feira esse carro era nada, ele não tinha pretensão de ser mais nada, a não ser doador de peça, fazer um carro desse funcionar, de sexta-feira, na quarta-feira, realmente é... Então, vamos tentar dar mais uma partida, é melhor jogar um pouco de gasolina, né, para... Então vai, dá a partida aí. O que está acontecendo é o seguinte, muito provavelmente ainda tem bastante ar. Acelera tudo ali, a partida vai dar para ele, vai queimar. Só que tem um problema, ali, nesse giro que está aí, só aquele, aquela abertura ali é o suficiente para eles emagrecer, entendeu? É, vai! Pode ser que ele esteja... Eu vi que está pulsando, né? Pode ser que ele esteja... Ah, tem que ver também quanto tempo ele está pulsando. Porque o que acontecia lá no gol, lembra? Ele pulsava uns 10 segundos, aí morreu. Mas enquanto o Lucas estava dando partida, ele foi pulsando. Vou... Essa entra é bem antiga, né, muito difícil ela parar. Ela vai fazer tudo errado para parar o que vai. Ela deve me dar para o que eu paro aqui, o que você quiser. Vou jogar um pouquinho de gasolina. Um, quanto que é? Mangueira. Marboleira. Essa aqui, tá? Não, essa aqui, não sei. Outra coisa, junta de admissão, essas coisas, tudo em ordem. Vai! Não, não sei. Vai! 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 E aí E aí Mas ele tava sem admissão né Você tá mexendo o câmbio? É E aí Ele tá sem arrefecimento né É Meu melhor parado Nem foi suficiente Mas é o melhor parado Bem, pessoal, é isso aí, então, ó Funcionou O que nós vamos fazer agora? Terminar de montar o arrefecimento O coletor de escapamento E... Pra amanhã a gente colocar esse retentor aí Tá? Banhar da óleo A correia Então a gente vai Terminar aqui Aí vamos fazer aqui também um inventário De sensor Como é que tá faltando Que a gente... Vamos testar os sensores Testar esse TPS Testar marcando certinho Dependente de como for A gente faz o inventário Vai comprar o que tiver faltando Chicotinho também Pra gente deixar bem bonitinho A parte de trás, ali embaixo da admissão A gente já isolou o chicote Já refeixi o chicote bonitinho Só falta essa parte que é mais exposta aqui Que ainda tem bastante coisa solta A gente precisa verificar O que vai onde Mas já tá Já funcionou A gente já pode dormir em paz Já que... O câmbio já atuou Enfim Show de bola Beleza, pessoal? Então Até os próximos vídeos Muito provavelmente O próximo vídeo Já vai ser com ele Funcionando por si só Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau